E o uso excessivo de telas pode fazer com que uma pessoa tenha dificuldades de enxergar de longe. É isso mesmo, o número de casos de miopia, principalmente em crianças, aumentou nos últimos meses. Crescimento que pode estar ligado aos hábitos durante a pandemia. Eu tenho miopia, sabia? E vocês? Tem ou não? Tem gente que usa óculos, tem gente que não usa óculos. Os óculos fazem parte da rotina do Davi desde que ele descobriu a miopia. O diagnóstico foi durante uma consulta de rotina. Perto dele completar 4 anos, eu comentei com meu marido, eu falei, nossa, vamos fazer um check-up. Ele nunca foi no oftalmologista. E foi onde a gente teve a surpresa, né? A gente levou por rotina e saiu com o diagnóstico de 1 grau de miopia e astigmatismo também. O uso de óculos por crianças pequenas por causa da miopia tem sido uma situação cada vez mais comum. Um levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontou que 7 em cada 10 especialistas notaram o aumento dos casos de miopia em crianças. O problema está ligado a fatores genéticos, mas também ao modo de vida dos pequenos, que passaram a ficar mais tempo dentro de casa com os olhinhos grudados nas telas. Na pandemia, o que virou o lazer? O celular, muitas vezes, né? Quando você foca para perto, você precisa fazer contração de músculos para você melhorar a convergência e ver bem para perto. Isso faz com que o nosso olho cresça de uma forma mais comprida. E isso vai dando aumento da miopia. Então, as crianças precisam brincar no sol, elas precisam se expor ao sol, porque isso vai fazer com que você produza mais um hormônio que faz com que esse olho vá amadurecendo e pare de crescer. Depois do diagnóstico, a rotina do Davi mudou. Primeiro vieram os óculos, que ajudaram o menino a ver o mundo. E as brincadeiras ao ar livre passaram a fazer parte da rotina. Bicicleta, corrida, para evitar esse momento direto com a tela. A gente consegue, às vezes, dois, três dias sem nenhum acesso. Mas não é apenas a visão das crianças que tem sido prejudicada pelo excesso de telas. O estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia também revelou o aumento dos casos de miopia tardia, diagnosticada em adultos. Há alguns meses, dona Zilda percebeu que a visão não era mais a mesma. Quando eu saía no portão, que eu olhava lá para a esquina, eu percebia que alguém estava vindo, mas eu não conseguia identificar se era homem ou se era mulher. Aí, quando a pessoa chegava mais perto, que aí eu me identificava, né, quem era. Na mesma época, o marido dela também notou que o mundo estava mais embaçado. Não dava para me ver televisão, nada. Agora, os dois estão de óculos e a vida ganhou alta definição. Vixe, é gostoso, hein? Vixe. Agora, eu estou enxergando até o que não deve. E para todos nós que vivemos o tempo todo cercados pelas telas, a especialista dá uma dica que pode ajudar a proteger a visão. 20 minutos de tela, 20 segundos olhando para longe, numa distância de 20 pés. 20 pés é 6 metros, tá? Então, 20, 20, 20. Lembrar, 20, 20, 20 e ficar fazendo esse tipo de pausa. Então, vamos lá. Obrigado.